Oi, toma, toma, vá pro Vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro Vapo Dentro do meu quarto E aí, galera, show, beleza? Leo Zé de Mara vai começar mais um vlogzinho diferente dos iguais, meus filhos do céu Pra vocês aqui no canal show do Leo.com, os filhos, rapaziada, é o seguinte, mano Mais uma semana aí, se iniciando, com o pé em Deus, papai do céu Vamos pra cima aí, mano, vamos trabalhar, né? Vamos pra mais uma empleitada bruta, meus filhos Bateu os tapetes aqui do opzão Vamos abastecer o opzão E é isso, rapaziada, se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo aí Ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum tipo de conteúdo Que eu me deixei ou que eu venho a postar aqui no canal Porque aqui só tem conteúdo topzera, papai do céu Também, Fideliza, seu like aí, seu like é super importante E comenta aqui nos comentários, sua dúvida, sua gestão de vídeos, seus feedbacks, meus filhos do céu Comenta aí que é tudo nosso, demorou? Vou bater os tapetes aqui do opzão, mano, nem lavei o opzão essa semana, meus filhos Esse tempo feio aí, ó, maruado Nem deu pra lavar Mas o bichinho tá assim, ó Desse modelo, meus filhos Então, vou bater aqui o tapete do opzão e já volto aqui com vocês, demorou? Bom, rapaziada, já bati o tapete aqui do opzão, agora vamos lá no Japoranga, né? Vamos lá dar uma abastecedazinha do bichão, vamos completar o tanque, ó Tava dois quartos, porém Ontem eu fiz uns corres Daí Meio que Eu gastei um pouco do álcool que tinha aí, né? Rapaziada, hoje eu ia sair pra trabalhar mais cedo, mano Ia sair meio dia, tá ligado? Porém, fiquei assistindo os jogos aí da Copa do Mundo aí Aí me empolguei lá, meu Aí também o sol tava bastante quente Só agora que mudou o tempo aí, meu Aí eu resolvi sair agora, mano, 5h13, velho Será que o que que vai virar hoje aí, meus filhos do céu? O que que vai virar hoje, meus filhos do céu? E aí, vocês tão curtindo a Copa do Mundo aí, meus filhos? Lá no Catar? Nossa, eu tava vendo lá sobre aquele país, meu O país super quente lá, né, velho? Cê tá doido, mano O país do shake É quente demais da conta, viu? Então é isso, rapaziada Vamos lá abastecer o opzão, completar o tanque do bichão Pra nós cair pra ripa Pra nós cair pra ripa Vamos ver o que que liga hoje aí, beleza? Quando eu chegar lá no Japoranga, eu volto com vocês É, rapaziada Cheguei aqui no Japoranga, viu? E o alto tá quanto? 3,56, meus filhos Vamos completar o trem aqui Vamos completar Vamos completar Bora que vai É isso aí, família show Acabei de abastecer aqui, ó Deu 34 litros Vamos zerar ali, né? A trip Pronto Agora vão ficar online, meus filhos do céu Vão ficar online, né? Vão ficar online Online, online Meus filhos do céu Olha, tá a dinâmica bruta lá no centro hoje, hein? Nossa, tá vermelhão o trem, viu? Ficou online na Profit Proct também E vamos meter marcha, mano Quero ir lá pro centro pegar essa dinâmica então, mano Deve tá caindo um motoró d'água lá, então Pra tá uma dinâmica dessa Vamos que vamos, família show Que o papai do céu ilumine Mais um dia de trampo aí Amém, meus filhos Assim que tocar a primeira do dia Eu volto aqui com vocês, demorou? É, família Tava batendo uma latinha aqui pra São Miguel Aí tô com um aqui pra Emília Malete Uma entreguinha, mano Essa entreguinha Essas duas caixas aí, ó Aí vamos lá entregar lá, né, meus filhos? Primeiro do dia aí Dezoito pila, mano Dezoito reais por nove km Oito, oito, dezesseis Tá pagando dois reais o km nessa aqui, hein? Vamos pra cima Que o papai do céu abençoe E vamos ver o que rola hoje, rapaziada Vamos ver o que que vira hoje Nessa bagaceira É, família show A chuva raiou, viu? E cantou outra entreguinha aqui, ó Mostrar pra vocês, ó Pacote aí, ó Um km e trezentos metros Por onze reais Bom, né, família? Nossa Um km e trezentos metros Dez reais o km Aí sim, hein, família? Aí sim, hein? Tô aqui na Bela Vista, família E agora quando eu chegar lá no Itaim Eu volto aqui com vocês atualizando A chuva raiou, graças a Deus Aí subiu o dinâmico aí pra nós, aí, mano Cê tá doido, família show É, família show Agora são oito e cinquenta e três Tamo com esse resultado aí, ó Cento e dezenove e vinte e três Pô, damos cinquenta e um quilômetro, meus filhos Tô com a Ploft, Ploft Também aqui, ó Direcionado pro Itaim Só que agora, ó Morreu o aplicativo Morreu, meus filhos Vamos tentar voltar lá pro Itaim, mano Vamos tentar voltar pro Itaim Que eu tô aqui na Santa Cecília, meus filhos Pegar o turbo Daqui a pouco vai subir o turbo aqui Nove horas Cê tá doido É, galera show Se liga só Fiz oitenta e oito aqui na Pop São... Vamos ver aqui que hora que é São onze e quarenta e seis E cento e dezenove na Uber, mano Que que acontece, rapaziada Quando a Uber lançou O turbo, mano O pessoal todinho que tava na Uber Né, querendo pedir viagem na Uber No caso Foram tudo pra Pop, mano Porque no mínimo Vamos supor que uma corrida Com o turbo Não ia sair dezessete Na Pop ia sair Santa Maria São Caetano Não vou nada Na Pop ia sair doze reais Entendeu? Porque Provavelmente eles cobram Esse turbo aí do passageiro, mano Do Pax, né? Bem possível, família Que a Uber Lógico, né, mano? Que ela não faz nada pra perder Deve cobrar aí do Pax, mano Cinco reais a mais na corrida Aí a galera tudo corre da Uber Né, por isso que não toca O aplicativo da Uber, mano A galera tudo corre Da Uber vai tudo pra Pop, mano Tá ligado? Eu meti o destino aqui pra casa, mano Já fizemos duzentão Vamos ver se nós pegamos Uma corrida aqui de cinquenta Porque já são Quase meia-noite, mano Rodamos noventa e cinco KMs Certo? Quase meia-noite Senão a gente não consegue Pegar uma volta mais, mano Aí complica, né, família? Vamos ver se nós pegamos Um tirão aqui de cinquentão E vamos embora, mano Vamos embora, meus filhos do céu Então Vamos ver o que é que vai dar aí Se eu pegar um tirão Agora eu volto com vocês em casa Se eu não pegar um tirão Daqui a pouco eu volto atualizando vocês aí novamente Demorou, meus filhos? Galera, show! Então é isso Cheguei aqui em casa agora 1h31 da matina E pela dona Uber Nós fizemos 162,38 Vamos colocar aqui Na calculadora, meus filhos 162,38 Mais Agora vamos ver a dona Pop Dona Ploft Que Ploft 88,32 Mais 88,32 Então Fizemos 250 reais aí, meus filhos E 70 centavos Rodamos 144,1 Combustível tá desse modelo Agora vamos ver quantas horas trabalhado, meus filhos Então vamos, né? 8 horas e 32 minutos, meus filhos do céu Bom família, show! Então esse foi o nosso resultado de hoje, mano Pelo menos a meta mínima A gente fez aí de 250 pilas Em 8 horas trabalhado, né? Subiu a dinâmica ali na hora da chuva forte ali Depois sumiu a dinâmica Ficou tocando só os pés de galinha Quando surgiu o turbo da Uber Não tocava a Uber Tive que ir pra 99 Pegar as corridas baratas da 99 Enfim, rapaziada Esse foi o nosso resultado de hoje Não vamos reclamar, não? Tá bom, né? Terça-feira desse jeitão de chuva E foi isso, então, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vlogzinho de hoje Solta muito like aí pra nós Se inscreve no canal, mano Compartilha pra mais pessoas E comenta aí nos comentários O que vocês acharam do vlog de hoje Demorou? Comenta como é que foi o seu dia Comenta aí, rapaziada Demorou? Tamo junto, então Tô meio zoado, rapaziada Também Tô tentando reeducar o meu sono aí Pra mim tá acordando mais cedo Todo dia aí Dormir mais cedo Tanto que agora tá me dando sono, rapaziada Antigamente ficava eletricão assim Tá ligado? Sem sono a noite inteira, mano Já tá começando a me dar sono Então tá sendo bom pra mim Tava me prejudicando muito Tava ficando muito preguiçoso Tava nem conseguindo ir na academia de dia, rapaziada Imagina só Porque eu ia dormir quase 8 horas da manhã Todos os dias, mano Sem sono, mano Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Um beijo Valeu Fui!